Estamos com mais informação, olha, o primeiro colóquio de comunicação e cultura na Amazônia rondoniense vai retratar a importância do jornalismo na defesa da democracia e abordar as memórias do jornalismo rondoniense. O Canoar é um evento organizado pelo Departamento Acadêmico de Comunicação da Universidade Federal de Rondônia. Uma oportunidade, segundo a organização, de mostrar de que forma o curso de jornalismo pode contribuir socialmente para a capital. O Canoar é em menção ao nome completo do evento, que é Colóquio de Comunicação e Cultura na Amazônia rondoniense, mas ele faz referência também ao elemento da canoa, essa canoa que leva e traz informação, conhecimento, que faz trocas entre as pessoas, que na verdade é o que a comunicação e a comunicação jornalística também fazem. A gente está em constante contato e troca e interação com diferentes públicos e a gente fez essa brincadeira para homenagear também referência ao Rio Madeira, ao contexto do nosso estado. A jornalista Sara Duque Estrada, participante do segundo dia da exposição Memória do Jornalismo Rondoniense, comentou sobre o evento por trazer importantes discussões em torno da comunicação social. O importante é que cada pessoa tem a oportunidade de colocar a sua opinião, de perguntar, de discutir, de formar um senso crítico e com isso dar um upgrade, renovar-se na profissão. Ou aquele que é acadêmico pensar como será o seu comportamento durante a profissão. Outra palestrante do evento é Luísa Arcanjo, formada em jornalismo pela Universidade Estadual Paulista e atua como assessora de comunicação do Ministério Público Federal em Rondônia. Esse tipo de evento é muito interessante no sentido de que as pessoas que trabalham já no meio, elas vão falar, obviamente, de critérios de noticiabilidade, de checagem, apuração jornalística, a escolha das fontes. E isso tudo vem ao encontro da melhor prática no jornalismo nesse tempo de fake news. Com o objetivo de retratar a importância do jornalismo na busca pela democracia, o evento Canoar seguirá até o próximo dia 19 de novembro. E vale destacar que o evento é gratuito e aberto para o público. Além das palestras que acontecem todos os dias das 19h até as 10h, ou seja, das 7h às 10h da noite, no sábado também vai ter o momento da mão na massa, que o nosso público vai poder participar das oficinas práticas. Essas oficinas vão ser oferecidas pelos jornalistas e profissionais daqui de Porto Velho, então vai ser a hora da gente praticar. Então, de noite, de segunda a sexta, a gente reflete, discute os temas, tem as feirinhas gastronômicas e culturais, e no sábado a gente coloca a mão na massa e vai aprender um pouquinho sobre como fazer jornalismo. Muito bem, a gente nunca sabe tudo do jornalismo, a gente está todo dia aprendendo, né? Aliás, eu acho que, inclusive, teve gente que um segmento dos nossos jornalistas desaprenderam a fazer jornalismo lamentável, especialmente os da chamada velha imprensa, né? Quebraram todos os parâmetros de como se faz o verdadeiro jornalismo, lamentavelmente.